Fala galerinha, é isso aí, mais um vlog aqui do Monstro Joga Blazer, vamos começar a fazer mais isso hein, que delícia, que gostoso, pegando estrada, fazendo uma viagem, um vlog de viagem, muito legal, você sabe o que tá acontecendo aqui garotinho, você sabe, se você sabe o que tá acontecendo aqui, curte agora o vídeo, se você não sabe, você vai curtir daqui a pouco, você vai entender o que tá acontecendo aqui, olha o que tá do meu lado aqui Blazer, olha essa caixa aqui, isso aqui, sabe o que é isso aqui? Conseguiu pegar aqui o nomezinho que tá aqui? Tá vendo, dá pra ver? Pichal Gaming, isso é um PC, é um CPU da Pichal monstruoso, então já já eu vou revelar pra vocês as configurações desse CPU, desse PC gamer monstruoso, que vai rodar liso qualquer jogo, pode botar jogo, filme, internet com Facebook e Instagram, editor de vídeo e o vídeo do Blazer dançando de cueca, pode botar tudo que vai rodar liso com todos os programas ao mesmo tempo, é meu parceiro, e o que aconteceu foi o seguinte, o sucesso aqui do canal do Monstro Jovem foi enorme, foi incrível, né, como vocês puderam ver, a gente tá com um engajamento muito legal, de antemão já quero agradecer a todos vocês que fizeram isso acontecer, né, como quem acompanhou a história do canal sabe que foi o seguinte, a gente começou a fazer umas gameplay, né, o Blazer chegava lá em casa pra gravar lá pro canal oficial, o outro canal, o Leostone Oficial, e ele sempre chegava lá e às vezes eu tava jogando, a PEC, jogando um Fortnite, jogando um GTA, e ele falou, cara, você fica aí quanto tempo jogando? Eu falei, ah, tem dia que eu fico a madrugada inteira jogando aqui, aí ele fala, cara, por que você não começa a fazer umas gameplay, filma você jogando, é tão engraçado você jogando, é que ele ficava vendo, jogando lá, gritando, xingando os outros, e ele falou, vamos filmar, vamos filmar, vamos, a gente começou a filmar pro canal oficial, deu muito certo, a galera começou a gostar muito, só que começou a entrar um pouco em conflito com, né, o conteúdo do canal real, que lá é um canal mais voltado pro fitness, e começou a entrar gameplay, então o YouTube meio que confunde, né, pra quem entrega, entrega pra galera que curte físico, pra galera que pinta good game, então a gente entrou numa reunião com o pessoal do YouTube, e a gente entendeu que, de repente, fazer um canal novo seria interessante pra, né, priorizar os assuntos em cada canal, então a gente fez o Monstro Joga, já antes de lançar o canal, já tava muito certo, por quê? Porque eu consegui a parceria com a Pichal, como vocês podem ver, vai dar o card aqui em cima, vai te direcionar pro vídeo, aonde eu falo sobre essa parceria com a Pichal, e recebo o computador que eles me deram, que tá lá em casa, que é o que eu faço, o gameplay, um computador monstruoso também, Pica da Galáxia, que eles montaram especialmente pra mim, botaram até uma menção de homenagem pro Monstro ali, é o PC Monstro, em homenagem ao Leostrona, muito irado o PC, o card aqui em cima, você vai abrir outra aba aí, já deixa carregando pra você ver o PC que eu ganhei da Pichal. Posteriormente a isso, quando começou o canal do Monstro Joga aqui, eu tive a ideia, eu falei, cara, tá tão legal o conteúdo, a galera tá engajando muito, não é questão nem de inscritos não, é uma questão mesmo de a galera querer saber, comentar, muito comentário, muita gente interessada, muito interesse, né, vamos dizer assim. E eu falei, vamos fazer um sorteio, o Blaise queria fazer um sorteio quando batesse um milhão de inscritos, né. Eu falei, não, vamos fazer um sorteio toda hora, eu quero sorteio toda hora nesse canal, quando bater 100 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio. Ele, não, 100 mil é muito pouco não, eu falei, não, vai ser 100 mil sim, e eu quero um mega sorteio pra comemorar, porque eu tô muito feliz de poder, é, tá fazendo gameplay e tá engajando com vocês assim dessa forma, então a gente conseguiu um sorteio, falei com a Pichal, falei, Pichal, presta atenção, eu quero um sorteio monstruoso pros meus inscritos do canal Monstro Joga, já que a gente fechou essa parceria, o que que a gente pode fazer? Lógico, não sai pedindo computador, Mega Blaster, Ultra, não. Falei, o que que a gente pode fazer? Vamos sortear um fone, sortear um, né, sortear um mouse, sortear um negocinho legal. A Pichal se pontificou de início, falou, não, né, vamos sortear um PC gamer da Pichal brabo, vou mandar a configuração que a gente vai montar pro seu, pro seu ganhador aí. E dito e feito, tá aqui, fizemos 100 mil inscritos em 3 semanas, né, Blazer? 2 semanas e meia, 3 semanas, foi muito rápido, muito legal, a gente fez o sorteio online na live, então se você não tá acompanhando as lives, acompanha lá, as lives são feitas no Facebook, então você vai botar lá facebook.com.br leostrona, você vai poder acompanhar lá, me segue lá no Facebook também, é uma página minha, né, Ostronda, tem o selinho de verificação azul, as lives são feitas no Facebook, e depois, posteriormente, a gente, né, transforma em episódios, divide em episódios e posta no meu canal Mostro Joga aqui no YouTube, tá? Só pra vocês ficarem sabendo. Inclusive o link aqui da página de lives e a página do Facebook vai estar aqui na descrição do vídeo, vocês vão poder já clicar aqui, já me segue lá, assina a notificação lá. O legal das lives do Facebook é que a gente consegue ter uma maior interação, porque lá tem sub, né, é isso que falaram, lembra aí? Sub, sub é tipo você ser um, você se cadastrar como um seguidor VIP, um seguidor fiel, um escudeiro do monstro nas gameplays, então você se cadastra e aí a gente cria essa lista de seguidores VIP, que eu consigo ter um controle maior, eu consigo fazer, a gente vai começar a fazer agora, a partir do mês que vem, uma vez por semana um sorteio, não, um sorteio pequenininho, talvez não vai ser sempre um computador, mas um sorteio pequenininho, de, é, pros subs, né, pros inscritos VIPs, então toda semana eu quero fazer um sorteio diferente pra vocês que vão ser sub lá no Facebook, então o Facebook abre milhões de botas, no Facebook eu posso botar enquete durante o vídeo, qual o próximo jogo, é, o jogo tem uma opção de ir pra esquerda ou pra direita, então bota lá, o que vocês querem, bota uma enquete pra gente poder, o Facebook é uma plataforma pra live bem mais completa, e a gente fechou essa parceria com o Facebook, então tá muito legal, a gente tá conseguindo fazer as lives muito mais interativas com vocês, sem contar que no Facebook eu vejo o seu nome, a sua fotinha, o seu rostinho, o seu perfil, o seu perfil pessoal do Facebook, então a gente consegue trocar ideia, a gente consegue mandar inbox, né, conversar por mensagem, coisa que no YouTube não dá pra fazer, então a gente tá fazendo agora as lives no Facebook, deixando claro, então segue lá no Facebook e fica ligado nas lives. Bom, voltando ao assunto, a gente tava lá, 100 mil inscritos no YouTube aqui, no Monstro Joga, vamos fazer, vamos fazer, pichal fechou, mandou o computador Pica da Galáxia, fizemos o sorteio, e o sorteio eu tinha avisado na live, falei, ó, se o sorteio for de alguém próximo, se cair, né, ou for alguém próximo, tipo São Paulo, Rio, Minas, até Minas, dá pra eu levar pessoalmente, vou filmar e eu ir levar pessoalmente. Se for um pouco mais longe que isso, não vai dar pra ir, porque o computador é muito grande, então pra ir de carro é um bom trabalhão, eu vou aqui apertadinho no cantinho, então não é tão simples assim, mas, graças a Deus, por um ato divino, sorte minha e sorte do ganhador, ele é de São Paulo, do interior, não é perto, é longe, longe pra caramba, não é pertinho, aonde que é a cidade que é? Bauru. Bauru, Bauru, é. A gente tava na dúvida aí, né, qual cidade que era, porque o CEP deu estranho, o endereço deu outro, mas a gente achou que é Bauru, a gente tá na estrada aqui, acabou de pegar a estrada, tamo indo pra lá. O ganhador chama Gustavo Henrique, é isso? Gustavo Henrique, isso aí, Gustavo Henrique. Eu não conheço ele ainda, só quem teve contato direto foi o Blazer, eu falei pelo Instagram, não, falei pelo Twitter com ele, né, falei pelo Twitter com ele, então não conheço pessoalmente ainda, já recebi algumas fotos, vi quem é, mas ainda não conheci, então tô indo lá conhecer ele, a família dele, entregar o computador dele pessoal, pessoalmente, só que tem uma parada, meu irmão, tem uma surpresa que eu vou fazer pra ele, que ele não espera, fica aí que vocês vão ver a loucura que eu arramei pra ele. E aí, como é que você tava aí de fetozinho aí? Tirei o tênizinho aqui, deixa eu ver apertado, esse computador é muito grande, bom, acabamos de chegar aqui, a cidade é Bauru, ele já tá ali na porta lá, ele já viu o carro chegando, e aí, E aí, moleque, vem. Você tá, tu que é o ganhador? Sim. Caralho, que doideira é isso, hein? Sim. Quando que tu ia imaginar que isso ia acontecer? Nunca. Nunca, né? Doideira, né, maluco? O que houve no teu braço? Faz tempo que eu quebrei o braço aqui. Quebrou o quê? A tua vírgula? Eu quebrei o braço aqui. A era de um... Faz quanto tempo? Faz... Faz... Tá junto, ó. O mesmo lugar que a tua, quase. Você quer turma? Minha sobrinha. Sua sobrinha. Qual que é o nome dela? Jaine. Jaine. E tu é o quê? Amigo dele? Primo? Amigo? Qual é o teu nome? Luan. Luan, tem quantos anos? 14. 14 também? Você também tá com 14, né? Sim. Não. Show. Foi ele que entrou na conta dele pra falar comigo. Foi tu que ajudou ele a falar comigo? Foi eu. Por quê? Como é que foi? O que aconteceu? Me conta. Caso que ele tinha usado a conta do John, né? A data de nascimento. Aí o Gustavo não tava conseguindo escrever. Aí eu fui lá, entrei na conta dele e falei com o Blaise. E foi isso. Porque ele não tava conseguindo escrever o quê? É. Não tava conseguindo falar com o Blaise. Não tava conseguindo logar? Eu tava nervoso. Ah, eu tava nervoso. Não consegui escrever. Aí tu que ajudou. Pô, amarelo. Salvou. Salvou. Porque a gente já quase que foi pra outro. E aí, moço? Bom, tudo bem? Vamos setar. Tá bom? Tu que é o irmão mais velho, então? Isso, João. João, né? Tu que fez o aparate pra gente conseguir chegar aqui. É, isso. Isso que é. É, maneiro. Me conta. Como é que foi? Você tava com ele na live? Não, não tava. Tava dormindo já. Tava lá de cedo. Ah, é? Ele tava assim. Ele fica às as madrugadas? Ele fica. Ele tava até de madrugada esse dia. Aí, ele ficava pra lá, pra cá andando. Ele ficava andando. Ele não falou pra ninguém. Desculpa, guardou. Aí, no dia que ele veio falar, tudo. Ele tinha ganhado. Então, tu só soube no dia seguinte? Só no dia seguinte. Mas, ele já sabia. Porra, maneiro. E como é que foi? O que ele pensou? Ele achou que era mentira? Não, eu. É, na verdade. É porque ele tava na live, né? Então, não tinha como ele achar que era caô. Ele ficou feliz pra caramba. Vixe, ficou ansioso, hein? E depois, ele falou que ia vir. Ele ficava por um tanto de dia. Até ia dormir mais cedo pra... Pra passar mais rápido. O Blazer também tava assim. O Blazer tava ansioso de vir entregar esse computador. Ele brigava comigo toda semana. Vixe, ele acostume de dormir 11 horas. Ele tava dormindo 7 horas. Assim, ó, tem que passar mais rápido. Maravilha. Obrigado por mim. Questionei de vocês? É. Vamos entrar aí? Entra aí. Para não, Gabi. Ah, relaxa. E aí, monstro? A mulher que cê... Oi! Oi! Bom? Você quer que cê que é a mãe? Eu não, eu sou irmã. A mãe é eu. A mãe é você? É. Desculpa chegar já filmando. Ah, demais, né? É porque é um momento importante pra nós também. Ah, eu também. Nossa, gente, cês não tem noção. É um momento legal pra nós, com certeza. Pode sentar aqui? Pode sentar. Fica à vontade. Porque esse é um projeto novo, sabe? Que a gente tá fazendo no YouTube. E a gente tá estruturando tudo, né? Então a gente começou a pensar em como ajudar os seguidores agora, sabe? Então é uma parada nova pra gente também. Então é um momento, é um passo a mais, tanto na minha carreira, quanto na minha vida pessoal. Essa coisa é de novos projetos. A gente já tem alguns projetos, a gente ajudou umas pessoas, sorteio, algumas coisas. Mas nesse canal novo é uma coisa totalmente nova pra mim. Então é muito importante estar fazendo esse primeiro. Vocês são o primeiro passo desse canal novo, sabe qual é? Acho que bem... Tá sendo bem especial pra mim. E com certeza pra você também, né, moleque? Sim. E você descobriu o meu canal como? É... O canal antigo. Você já era inscrito do canal antigo? Sim. Aí quando eu comecei a fazer o game, você já se inscreveu lá? Sim. Logo de início. Eu assisti o primeiro vídeo que você montou o seu PC. Ah, é? É. E é, vai mesmo. E tu? Tu treina? Treino. Tu já tá num shapezinho maneiro, velho. Ah, ainda não, né? Falta muito ainda. Não, tá maneiro, pô. E tu treina quanto tempo? É, seis anos já. Seis anos? Seis anos. Treina aqui em Bauru. Em Bauru mesmo. Aí a gente não faz isso, velho. A gente tem condição. Eu tenho 21. 21. E tu vai treinar? Vai querer ir pra academia algum dia ou não? Não vai pra praia? Quero ir pra academia. Tu acha legal? Sim. Vamos pro que interessa? Vamos. Vamos lá? Vamos lá, tá. Vamos lá, tá. O Douglas Trave é igual um bebê ali pra as mãos. Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Fica aí, fica aí. Opa, desculpa. Eita porra. Eu vou lá pegar, fica aí. Vamos pegar aqui o computador. Bom, já é uma parada muito especial, né? Pra ele e pra minha gente. Aqui, como eu falei, é uma oportunidade nova que eu tô tendo de ajudar a galera de sortear coisas e de dar uma moral com os meus inscritos. Mas, a princípio, ele acha que ele vai ganhar um PC Gamer. Gabichal. Só o gabinete, né? Só o gabinete. A princípio, é a surteira só de um gabinete. Vamos pra cá. Monstro noio. Monstro noio. Vamos lá. Cuidado. Não quebra esse tal, pelo amor de Deus. Bom, esse é o seu prêmio. Valeu. Lá do canal, Monstro Joga. Um PC Gamer da Pichal. Profissional, monstruoso. Você vai poder jogar o jogo que você quiser. Abrir o YouTube junto, abrir o que você quiser. Tá bom. Fu! Um jato particular na sua casa, é isso. Pega a faca lá pra gente abrir isso de novo. Aí, ele entrou nesse negócio, que eu não tava lá, porque eu nem sabia. No dia seguinte, 5h da manhã, assim, menino, mãe, você já entrou no sorteio? Eu falei, já. Você ganhou? Não, não ganhei nada. Aí, mas eu ganhei. Falei, você ganhou o quê, Gustavo? Aí que eu fui lá ver as conversas. Porque ele tinha mentido a idade, né? Aquelas coisas todas, né? Mas a sorte é que no sorteio tinha que ser maior de 13. Aí, 14 completos pra cima. Então, passou. Esse menino tava assim, nossa, oi, gente, você devia comprar um pichal que você não vai fazer. Porque eu sou diarista, né? Não dá pra... Depois eu quero conversar com a senhora, pra saber mais. Tu conhece sobre peças, essas coisas? Sim, conheço. É porque eu não conheço. Porque eu não sei nada. Eu não sei jogar. Mesmo assim, muito mal. Tem que montar alguma coisa, Brilho? Já tá montado. Não, não. Como é que vem? Deixa eu explicar. O computador vem em todo o plano. Eles mandam as caixas juntos pra você ter as caixas de cada equipamento. Mas tá tudo pronto, montado ali. Tá, tá tudo montado. Agora, já começamos com essa coisa, né? Porque era o gabinete. Já tem teclado ali. Já tem 37. Certificado da Pichau. Tá aí a sua nova máquina, meleque. Pega aí. Pega ele. Faz o que ele quiser agora. Não deixa cair no chão. Já leva pro quarto. Bom, mas não acabou aqui não. Tá. Tem mais coisa. Tá. Deixa eu te dar tudo primeiro. Depois a gente liga tudo junto. Melhor, né, Blaise? Vamos pegar aqui. Ó, a princípio, o surfeiro era só do PC Gamer. Não ia ter teclado nem nada, mas eu consegui ir pra você um teclado profissional, é... Mecânico. Mecânico, né? Essas... Essas... As letrinhas saem, tiram. Então se você precisar limpar, é só tirar elas e lavar. Lavar não. Espanar. Queria tanto que eu faz desde. Esse teclado é bom. Eu ia comprar um desse. Esse é igual o meu. Um headphone profissional também, da Pichal. Você vai ouvir até o galhinho da árvore balançando dentro do jogo. O que é o mousepad? Ah, o mousepad igual o meu. Aqui tem o mousepad pra tu passar o... Botar o mouse em cima pra não estragar o mouse mais. Ah, ela tá faltando esse aí. Ah, e o mouse pica da Galáxia aí que... Três tiros por segundo. E ele é muito ligado em game, comprou... Nossa. O dia inteiro. O dia inteiro. Se deixar, já é. Se deixar, ele varia, sabe? Assim. O dia inteiro. Nossa, então vai ser uma loucura isso aqui. Vai, vai. Já é uma loucura. Imagina agora. Aí, irmão. Quando o homem vem pra cá, eles varam a noite. Aí o Gustavo dá uma remédio. Não sabe se dá uma remédio? Quer dizer, também, a gente que tomou. Ele quer varar a noite. O remédio é pra dormir. É, porque é um pouco assim, porque... Não, ele tem prepsia, né? Prepsia. Então o remédio tá controlando. E o respirador, né, porque ele é autista, assim... Ah, é uma maneira dele... E ele tem grau de autismo? Autismo. É? E tu, de boa? Nem sente, né, mano? Sim. Agora não. Agora tá bem tranquilo. Agora nem parece o Gustavo, né? Mano. Já passou muito perrengue com ele por causa disso? Nossa, você não tem noção. É? Hoje é bem tranquilo. Não é mais tranquilo, não. Ah, no começo da vida, eu descobri que ele era autista. Ele era agressivo. Em quantos anos ele teve? Quatro anos. Quatro anos. Ele era agressivo. Assim, ele não é... O único homem que ele tem é o meu anjo. Não é assim que ele tá fazendo amizade, sabe? Mas que chato. Mas que chato. Mas que chato. Mas que chato tranquilo. Hoje em dia, assim, eu largo ele. Paga a pessoa, assim, que eu sei que vai ser tranquilo. Mas já me deu no trabalho, ele faz sorrir. Que bom abração. Hoje tá suave. Eu tenho uma época assim que nós fazíamos sorrir, hospital estadual, Ribeirão Rio. Por causa das confusões dele, que era muito pesada. Eu fui até longe daqui, né? É. Eu saí com a madrugada, passava o dia lá, passava o dia lá de público. Já teve um arco que era assim. Meu mês inteirinho praticamente era essa correria. Mas agora é só sorrir só. Valeu. E tu acha que se atrapalhou em jogo, jogar? Ou melhorou? Porque às vezes dá um foco, né? Agora, esse computador aqui do PL, o Fortnite, se eu botava, roda uns 30 pés por meio. Bom, então vai jogar pra cacete agora. Pega lá, pega lá. Agora ele está no barco, né? Agora ele está no barco. Bom, tem mais um presente. Mais um presente pra você. Valeu. Vamos mais aprimorado aí. Sim. Eu como mãe estou sem palavras. Eu disse, mensalmente. Eu disse, mensalmente. Entrevindo, a gente sabe que ele não está com chão. Mas calma aí que não acabou não. Poxa! Poxa! Eu percebi também que você não tinha uma cadeira adequada. É. Não sabe nem, mas tem mais como uma cadeira de game. Tem a tela ali e senta no banquinho. Senta no banquinho? Tu sabe esse banquinho aqui pra jogar? É. Tu fica assim o dia inteiro aqui, assim? Tua coluna vai pro caralho, meu. Tem as pastas, Vitória. Então, já viu a minha cadeira que eu tenho em casa? Sim. A Pichal mandou uma igual pra você, profissional. Eu vi só, viu? Tinha um Facebook. Viu? Vamos abrir aqui. Vou pegar essa parte aqui que é a mais importante. Só pra gente mostrar que é a cadeira mais brava que tem da Pichal. Só pra você ter noção de aonde que você vai encostar seu corpite a partir de agora. Anatômica pra não estragar sua coluna, manter você saudável. Que é importante também. Depois vocês quebram a cabeça pra montar essa cadeira aí. Vai ser bem especial pra vocês. Mas acabou não. Oxe. A gente acabou acostumado. O outro ainda tá no carro. Mas acabou não. O outro tá no carro, ó. Quando a gente descobriu quem era o Gustavo, como eram vocês aqui, a gente descobriu que o irmão dele mais velho também era um seguidor meu, marombeiro. De última hora eu descobri isso. Tá? Então eu preparei uma coisinha. Simples. Mas é só uma lembrança pra você ver que a gente lembrou de você também, né? Já que você também é um seguidor meu e super pra presentear o seguidor meu, a gente trouxe uma paradinha aqui pra ver se te dá um up. Vem aí se tu gosta. Camiseta da Groove. Mas o mais legal tá aí dentro. Suplemento de alta qualidade. Pra ver se agora vai. Já vai. Agora vai ficar amostrão. Um whey hipercalórico. Não tem de muito a isso, hein? Olha, vários, ó. Maximize, mais um whey, creatina e glutamina pra manter a imunidade. Já que tu é marombeiro, pegou também uma paradinha de quebra. Gostou? Da hora, né? Bom que tem bastante fruta. Mas não acabou não. Nossa! Assim custou lavar o leixinho. Tem mais uma parada. Pega lá pra mim. Bom, tem mais uma parada aqui. Tem mais uma... Bota a sapato pra lá. Tem mais uma parada aqui. E também foi sem querer querendo. Eu pensei assim, porra, eu vou levar uma coisa, um presente pra ele. Vou levar um presente pro marombeiro João. Mas a matriarca, a mãe, como é que eu posso ajudar, né? Aí tem uma empresa também que ajuda a gente, que é onde eu invisto meu dinheiro. É, chama Harrison Investimentos, é um banco de investimentos. E eles, quando descobriram a história tudo de vocês aqui, eles falaram, pô, dá pra gente ajudar? Dá. E eu consegui aqui, lógico, isso aqui é um cheque simbólico, né? Mas eu queria dar pra você, matriarca mãe, um chequezinho de 3 mil reais. Sei que é uma quantia que muda a vida, mas é uma quantia que vai ajudar nessa quarentena, entendeu? Um chequezinho de 3 mil reais de person. É, agora sim. Porque tu vai ganhar esse computador. E aí, tua mãe? O que ela vai fazer com que tu vai jogá-lo o dia inteiro ali? Só que ele ganhou o computador, a mãe já tava R$6,00. R$3,00. Obrigado. Obrigada mesmo, valeu? Tá, espero que ajude vocês de alguma forma. Obrigada. É só um cheque simbólico, depois a gente vai combinar de como tirar esse dinheiro. Mas aqui é só pra representação do dinheiro, tá bom? Obrigado a vocês, tá maluco. E não acabou, não. Nossa, não tá certo. Agora o que eu vou falar é uma parada um pouco... Não é física, tá? Serve pra todo mundo, mas eu acho que o João vai poder operar melhor. A Harrison Investimentos, como eu falei, é um banco de investimentos. Ele tem uns cursos de investimento, como operar na bolsa, como investir seu dinheiro, administração de empresas. E é um curso caro, é um curso que vale pelo menos uns R$8,000. E eles deram esse curso pra você, de graça, pra você fazer esse curso. Aprender a lidar com dinheiro, aprender a mexer com dinheiro, administração de empresas. E eu espero, eu vou te dar o link, a gente vai criar um login, uma senha, que é um site onde você entra na Harrison Investimentos e vai poder ter todos os cursos lá disponíveis pra você. Valeu? Espero que você possa... Valeu, é bastante. A oportunidade de aprender a lidar com a grana, lidar com as coisas. Fiz um compilado legal de prêmios, assim, que possam ser usuais pra vocês. Além do computador, o computador é uma coisa muito legal, muito boa. Pode ser usada como ferramenta pra vocês, né, arrumarem outros meios de renda e tudo mais. Mas ainda é uma coisa de jogo, é fútil. Fiz trazer alguma coisa nesse meio dessa pandemia pra ajudar realmente a família de vocês. Nem que seja um pouquinho, né, passar aqui e deixar essa motivação de esperança aí pra gente ajudar. Não, e falar nisso, e ajudar, ele extrema de vez em quando, né? Divulga o canal dele aí, qual é que você extrema? É, no YouTube e na Twitch. E como é que tá lá? Gustavo Henrique? Vamos melhorar lá o layout, né? O mesmo daquele sorteio lá. É? Vamos melhorar aquele layout lá. Gustavo Henrique. É que não tem URL ainda, né? Não tem um... A gente vai deixar o link aqui na descrição pra vocês seguirem lá o canal dele, que ele vai começar a streamar agora com computador novo, e vocês vão poder acompanhar aí e ajudar o amigo Gustavo, tá bom? Bom, acho que agora acabou. Olha, obrigada. Agora foi tudo. Vamos jogar depois? Oi? Vamos jogar depois? Vamos, com certeza. E pra abrir a live depois, eu e você, pra gente jogar o Fortnite. Beleza. Deixou? Vem, que vocês não reparem. Vem tomar um suquinho aqui. Vamos, vamos tomar um suco. Depois eu quero chamar a porta. Tá vendo a fortina? Fala pra mim, o que você achou? Gostou do presente? Gostei. Tu acha que você pode, talvez, usar esse computador pra ajudar a sua família de alguma forma aqui? Sim. Além de só de jogar? Sim. Promete? Prometo. Tá estudando? Então. Como é que você tá falando? Abre. Jaini. Jaini. Sabe escrever? Jura? Ela já sabe escrever mesmo? Não, né? Tá aprendendo. Tá aprendendo. Vai aprender já já. Vai deixar ela jogar um pouquinho de jogo, não? Não. Depois tu vai. Deixa eu ir embora, né? A cara de quem vai. Depois tu deixa, baixa um joguinho de criança pra ela. Peppa Pig. Gosta de Peppa Pig? Peppa. Vai usar os clientes? É. Pode, pô. Não precisa, né? Vou fotografar aqui pra ti, valeu? Uma lembrança, singela lembrança, mas ganhada nesse momento, maneiro. Espero que vocês tenham gostado da minha visita. Mãe, obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço a você. Valeu, lindo. E fala esse moleque estudar, hein? Opa. É bom que o computador vai abrir a sua cabeça pra muitas experiências, conhecer muitas coisas. E você vai criando o teu conceito de vida mais cedo, né? Tá bom. É legal, gente. É legal. Vai dar uma... Se não ficar só nisso, é bom. Obrigado. Não, nós. Obrigado. Molecão, parabéns, viu? Parabéns aí. Depois eu vou assistir o vídeo. Tá bom, vai assistir. Logo, logo tá no canal lá pra vocês. Tá bom. E depois quando liga o computador lá, manda um videozinho pra gente. Mostra no computador, ligado? Se tá tudo funcionando direitinho. É isso, rapaziada. Pô, muito feliz de poder participar da vida de um seguidor meu, assim, dessa forma. É... Tá um pouco mais presente com ele e com vocês que seguem o canal aqui do Monstro. Como vocês puderam perceber, é um menino muito humilde. É uma família muito humilde. É... Ele tem... Pra quem não conseguiu entender muito bem, ele tem autismo, né? Então é um menino que lutou a infância aí contra os problemas que trouxeram o autismo pra ele. Graças a Deus tá totalmente recuperado aí. Controlado com remédios. A família segue, né, o seu plano normal da vida. Graças a Deus não tem nenhum... Não trouxe nenhum problema pra adolescência. Espero que continue assim. E hoje eu tive o prazer e a honra de participar da vida dele um pouquinho. Um breve momento que a gente teve junto ali, poder presentear ele com esse computador. Que com certeza agora ele deve tá louco em casa. E a gente teve que ir embora que a gente tem mais uma gravação daqui. A gente ia ter que pegar a estrada pra outra gravação. A vida na nossa vida tá um pouco corrida ultimamente. Graças a Deus também. Então é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É... Vou tá fazendo mais. Vou tá com... Botando mais sorteios. Com meus inscritos. E você pode ser o próximo. Então comenta aí qual o próximo sorteio que você quer que eu faça. O que mais você quer que eu surteie. A gente dando ideias e a gente vai tentando administrar isso pra dar pra vocês, tá bom? Um salve do monstro. Valeu. Até a próxima. E aí, Lucão. E aí, que sal. Tá feliz? Tô. Vai jogar agora. Sim. O dia inteiro? Sim. Então faz hora aqui pra gente. Faz uma cara de felicidade. Agradeço. Salve, obrigado. Valeu, Léo. Salve pro C. Salve. É a diferença, Gustavo.